Chante! Obrigado Sá de pasear, se no Paracó Sá de pasear, se no Paracó Chega agora No Paracó, sá de pasear Se no Paracó Que o que está acontecendo, se que não acontece Que isso que está acontecendo, se que não acontece E que o que está acontecendo Que o que está acontecendo, campeãs Equipe de champions, campeãs Jamba de champions, campeãs Sited! Panatic de champions, campeãs Se que está acontecendo, estamos nos relacionadores O que está acontecendo, este ano ele Vamos entre os sete-�landos Pai, 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 Pai Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.